Renatinho da Passavio, como eu já posso dizer, Renatinho da Passavio, eu não tenho palavras, nem para expressar, tudo que nós já passamos, que nós já vivemos, mas uma coisa, se eu tenho que usar palavras para poder dizer, tudo de bom, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, na nossa época de infância, colégio e tal, eu esqueço isso, vários amigos, várias amizades, e tal, nós sempre vivemos bem, graças a Deus, sempre aproveitamos o máximo das coisas boas que o mundo oferece e tal, eu esqueço isso, nunca posso dizer que a gente se metemos em uma, tipo assim, errada, porque a gente sabe que essa época era rara, então, na verdade eu não tenho palavras, pode expressar Renatinho, eu posso dizer que, pô, amigo, que a gente pode contar, faz sempre, e tal, eu acho que é mais difícil, que me diria mais, de cara, eu posso dizer que Renatinho da Passavio é, sempre foi, sempre vai ser o meu amigo, é só isso, gente, valeu. Feliz aniversário, estamos juntos em 2012. Nós estamos aqui no bar, com o barro da rosa aqui, comemorando o aniversário do nosso amigo aí, Renatinho, agradeço agora o momento que a gente está passando aqui, que eu sempre agradeço ao nosso amigo, entendeu? De repente, não está nem que o Júlio está falando isso, mas ele é fácil, terá um legal mesmo, entendeu? Agradeço a amizade dele, tantos anos que nós somos amigos juntos, nascido, criado, moleque que é São João, graças a Deus, de moleque de bebezinha, é legal, entendeu? Pena que ele não está aqui, bebendo a nossa vida, muita gente aqui, entendeu? Mas agradeço aquele mesmo convidado aqui, ó, para o aniversário dele, valeu, moleque? Tamo junto, dá um abraço para o Renatinho aí, fala, dá um recado para o Renatinho aí, galera, manda um recado para o Renatinho, valeu, Renatinho, feliz aniversário aí, meu poupado, tamo junto, tamo junto aí, valeu? Nós gostamos muito de vocês aqui, valeu, tamo junto, valeu, tamo junto, valeu, valeu, Renatinho, tamo junto, moleque? Tô lá junto, meu aniversário, moleque! E aí